Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aí de novo, gravar mais um vídeo do nosso repertório novo Isso aí, vamos lá, filho pródigo Pai, eu vim aqui pra te pedir perdão, sei que errei, mas é de coração Te peço pra que me aceite de volta, sei o que eu fiz, não escutei o que falou pra mim Deu tudo errado como eu sofri, então me aceite como apenas cerco Me surpreendeu com o abraço que me envolveu, com o carinho que me recebeu Trocou minhas vestes e me deu abrigo E disse, filho, te esperava de braços abertos, na esperança de te ter por perto Não coloquei ninguém no seu lugar Ainda bem que tu voltou, estava com saudade dos nossos momentos, nossa intimidade Das madrugadas que vivíamos juntos em oração Me dê a mão, vamos nos alegrar, vamos festejar Entra nesse manto que eu vou te usar Te devolver de volta o que você perdeu Entra, 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 entra Eu te aceito, eu te aceito de volta Eu te aceito, eu te aceito Entra, 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 entra Te aceito de volta Deus abençoe É isso aí, gente Entra, 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 entra Obrigado.